O segundo encontro, ir ou não ir, eis a questão. Bom, meu nome é Margarete Senhora Elias, sou coach de relacionamento e terapeuta em EFT. Bom, vocês foram no primeiro encontro e daí não foi aquela coisa que você gostaria que fosse. Saiu um beijo e de repente os sinos da Catedral de Notre Dame não tocaram nos seus ouvidos. Ele é simpático, mas foi uma coisa meio morna. Então, o que eu te sugiro? Se ele não estiver naqueles seus definitivamente, não. E de repente você o ouve falar, porque o homem no primeiro encontro, se ele é um homem que já construiu alguma coisa, ele vai querer te falar das coisas que ele construiu, das coisas, dos feitos dele. E nessa você vai observá-lo. E aí vão aparecer os valores dele. E você vai ver se estão de acordo com os seus. Se isso tiver acontecido, aí você vai imaginar e você vai ver como é que você estava com ele naquele momento. Você vai pensar, será que eu estava tranquila? Eu estava me sentindo tranquila? Eu estava me sentindo eu mesma? Podendo ser eu mesma? E sem estar preocupada em pensar o que eu deveria falar ou não? Se isso for uma coisa certa, dê uma segunda ou uma terceira chance. Porque grandes relacionamentos são construídos. E eles não necessariamente têm a base naquela chama, naquele fogo, que você esperava que tivesse. Então dê uma segunda ou terceira chance, que pode ser que você construa um grande relacionamento e ele se torne um grande amor. E se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo e se inscreva no meu site, que você vai receber as minhas mensagens sempre. E se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo e se inscreva no canal.